Bate-Bola SC. Oferecimento Coelho Esportes. Seu time é nossa inspiração. João Bé, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC. Início de temporada 2021, 2020 foi um ano complicado para o futebol 7. Esse ano temos novidades, né? Além de ter o show de bola de volta à Federação Catarinense, temos a Seleção Catarinense, na qual você parte da comissão técnica. Fala desse novo trabalho frente à Seleção Catarinense. A Seleção Catarinense é um grande desafio, né? A gente se sente bem preparado para isso. Foi um convite bem há pouco tempo, então a gente não teve tanto tempo para se preparar, na verdade. Serão encontros mensais, né? Os finais de cada mês a gente vai juntar a Seleção. A intenção é testar a maior quantidade de atletas possível para a gente conseguir chegar bem forte nas competições. Com relação ao show de bola, pô, fazia 10 anos que a gente não jogava aqui. É muito bacana, pra mim essa é uma das melhores estruturas que tem em Santa Catarina. É o melhor campo, disparado, a iluminação tá ótima. Então a gente vai sentir muito a vontade para fazer o trabalho da Seleção aqui também. Vamos dizer que praticamente tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui, né? Não sei, em questão de 14, 15 anos atrás, traz sentimentos bem bacanas. Mas agora é ano novo, objetivos novos. A frente da Seleção Catarinense aí junto com o Giba, que era o gestor antigo, né? Sozinho. A ideia agora é tirar um pouquinho do peso das costas dele. E junto com o Carioca e com o Lego do Joinville também, até para melhorar aí a visão lá, principalmente para o norte do estado, né? Para a gente, como eu falei, a gente buscar ser o mais democrático possível na Seleção Catarinense. Talvez alguém possa criticar, não dizer que o Futebol 7 começou aqui, mas primeiras rodadas da Floripa Camp aconteceram lá em Cacupé. E depois, já na sequência, veio para cá, né? Na verdade, começou no Cacupé, um campo bem inferior a esse aqui, questão de estrutura, etc. Quando veio para cá já foi uma evolução muito grande. E para ver como essa estrutura é tão boa, né? Porque a gente está voltando para cá, ela se mantém muito atualizada, né? O campo, as dimensões do campo são excelentes. Até para a gente que vai competir a nível nacional, é muito... Essa dimensão aqui é perfeita para a gente fazer os treinamentos. Espero que as competições da federação, pelo que o Maurício falou, vai voltar para cá também. Algumas, né? Vai ficar entre aqui e o trevo. E a gente fica bem feliz com isso. Você é um cara que foi atleta, foi fundador de clube, foi organizador de eventos, né? Presidente, técnico. Agora comanda uma equipe do futebol profissional, o Criciúma, na equipe de tradição. O único campeão da Copa do Brasil, né? Fala um pouquinho dessa tua caminhada aí no Futebol 7, da evolução da modalidade. Não, isso. A gente foi da várzea ao semiprofissional, a gente pode dizer assim, né? Semiprofissional que eu digo porque ainda o pessoal não recebe salário, etc. Mas a gente, como gestão, a gente busca tentar fazer o trabalho mais próximo do profissionalismo, né? Mas eu realmente, eu fui da várzea ao treinador de clube de amigo. Eu fui do time de amigo até o clube com maior cobrança. E agora a gente chega aí no Criciúma, uma responsabilidade grande, né? A gente tem muita cobrança nas costas. Acho que os gestores de clubes de camisa sabem do que eu estou falando. Criciúma não seria diferente, como o Sandro citou, é o time campeão da Copa do Brasil. É o título mais expressivo aí a nível catarinense. Então, mas tranquilo, a gente se sente honrado, claro. Mas preparado também pelo desafio, né, Sandro? Quais são os projetos fora da seleção catarinense para o João Bera em 2021 em relação ao Criciúma? O Criciúma vem forte, né? O Criciúma, com toda essa segmentação que o Futebol 7 teve aí nos últimos dois anos, o Criciúma vem muito forte. Seguimos fazendo o nosso trabalho, desde que a gente fez o gatilho aí de mudar o caminho da gestão do Criciúma, a gente manteve ele, a nossa filosofia é a mesma. A gente consegue agora colher muitos bons frutos disso, muitos atletas, muitos fortes vindo. O próprio Giba aí foi uma baita contratação na parte de estrutura do time aí, né? Junto com o Thiago também, na parte da diretoria. Então, a questão, o nosso grande desafio é não parar de crescer nunca, né? Com relação ao Criciúma. Agora, falando sobre a seleção, é a gente levar essa nossa experiência para dentro da seleção catarinense. O objetivo, claro, em qualquer competição que a gente venha disputar é o título. A gente sabe do material humano que a gente tem aqui disponível e a gente vai tentar levar o nosso melhor lá para fora. Algo mais a falar? Pô, Sandro, só te agradecer. Agradecer ao Maurício pela oportunidade. Agradecer ao novo proprietário do campo aí, o Giba, né? Que está com a gente ali no Criciúma e na seleção também. A estrutura disponibilizada para a seleção. E agradecer ao Sandro novamente pela mídia, pela cada vez evoluindo, cada vez mais, né? E esperamos aí que seja um grande ano para a gente. Sucesso em 2021. Para você também. Bate-Bola SC. O esporte amador em destaque. Ok.